Música No momento Cicobi Logecred de hoje, a jornalista Sueli de Oliveira traz para você mais informações muito importantes sobre o estatuto social da Logecred. Confira! Hoje começamos ressaltando um ponto muito importante do capítulo 4 do Estatuto Social do Cicobi Logecred, que fala sobre as responsabilidades dos associados. O cooperado responde subdiariamente pelas obrigações contraídas pela cooperativa perante terceiros, até o limite do valor das cotas partes de capital que subscreveu. Outro ponto importante que o associado precisa entender sobre o estatuto é sobre o capital social. E os aspectos fundamentais sobre esse assunto são capital mínimo, subscrição e integralização de cota parte. O capital social da cooperativa é dividido em cotas partes de R$ 1,00 cada uma, ilimitado quanto ao máximo e variável conforme o número de associados. No ato da admissão, o associado deverá subscrever, no mínimo, o valor equivalente a, se pessoa física, 300 cotas partes. Em caso de pessoa jurídica, 600 cotas partes. Para o aumento contínuo do capital social, cada associado se obriga a subscrever e integralizar, mensalmente, o mínimo de 20 cotas partes de capital. As cotas partes integralizadas responderão como garantia das obrigações, ou seja, operações de crédito que o associado assumir com a cooperativa. Agora vamos falar quanto à remuneração. Conforme deliberação do Conselho de Administração, o capital integralizado pelos associados poderá ser remunerado até o valor da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, Selic, para títulos federais. Nosso capítulo de hoje termina aqui, mas na próxima reportagem tem mais informações importantes sobre o Estatuto Social do Cicódrom e Loja de Crédito. Legenda Adriana Zanotto